Tendo no pão, tentando te encontrar Olhando o desejo, pedindo os teus beijos E nela eu vivo a pensar O que eu sou sem você, nada, nada, nada Eu tô nada, 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 nada O que eu sou sem você, nada, nada, nada Sem você o que eu sou, nada, nada, nada Ai, 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 amém, amém, chorinha Amém, amém Nada, nada, nada Cantar com a cúmula doido Ai, 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 amém, amém O cúmula doido O cúmula doido O cúmula doido Chegou e falou assim Tinha uma, é, tinha uma lapinha Que lapinha tá bonita toda com metade flor Rosa, culpa, é tarde, flum Onde mora, menino, Deus Jesus Cristo Salvador Jesus Cristo Salvador E também o meu sulião E também o meu sulião Vamos toda a joelha Vamos toda a joelha Vai louvar santo lapinha O santo no atalho Grava ai Eu quero saudar meu santo Eu quero saudar meu santo Mas eu quero saudar o santo Com a zema de que tem Com a zema de que tem Onde nasceu o menino Deus Na igreja de Belém Ele trouxe na mão direita O final da Santa Cruz O final da Santa Cruz Ele disse que não há de que tem Mas você é quem tem as bola E o dojé que eu digo amém 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 Os aroco de Maria Se inscreva no canal.